Música Estamos de volta com o Arena aqui na sua TV Ponta Verde Um abraço ao meu amigo Azul que está assistindo o programa agora, valeu Azul Hoje a turma do Batom conversou com um ídolo do CRB, na tela Música Oi gente, boa tarde, está no ar o Batom nas quatro linhas O nosso convidado de hoje é o Olívio, craque do CRB e Olívio Como o ano está acabando, a gente está fazendo os programas já Para a gente avaliar como é que foi 2016 e os planos para o ano que vem 2016 para você, era como você esperava, campeão alagoano pelo CRB Era bem por aí mesmo o que você pensava esse ano para você? Com certeza, a gente começou o alagoano, querendo ser campeão desde o começo Batalhamos para isso, conseguimos Aí veio a CRB, fizemos de tudo, acho que a gente sabe onde a gente errou Então, acho que alguns jogos em casa que a gente deixou a desejar Não conseguimos a vitória, não conseguimos o nosso objetivo que era o acesso Só que batemos o recorde do ano passado também, acho que conseguimos muita coisa E vamos trabalhar, vamos trabalhar porque o ano que vem vai vir Com certeza, com certeza a diretoria, o presidente vai montar um time forte Com certeza o ano que vem, com certeza vai buscar acesso Olha aí você, a gente está olhando para você aqui, não tem como não falar do seu estilo Não é bem estiloso, cabelo descolorido, dá um trabalho? Não dá trabalho Porque manter um louro dá trabalho, um descolorido eu imagino também Tem um cap legal, estilo, que estilo é esse? Você já adota ele há muito tempo, como é? Ah, vai, não, o cabelo sim, o cabelo tem uma cabeleireira em casa profissional, que é minha esposa Yasmin Deixa eu abrir um parênteses, que já participou do batom nas quatro linhas, cozinhou estrogonofe, que estava uma delícia, viu? E meu estilo, eu não vesti isso não, era mais da roça, né, que ela não gosta Eu só vou falar aqui da roça, vai ficar doido E quem está mudando o meu estilo, devagarinho, assim, totalmente, é ela Então eu só tenho que agradecer, eu acho que ela veio e me ajudou bastante Eu acho que a vinda dela na minha vida, eu cresci muito Olívio, muito obrigada pela presença aqui no Batom nas quatro linhas, isso é uma simpatia, eu não conhecia ainda Já conhecia Yasmin, sua esposa, que te abençoe para a gente ir boa Muito obrigada pela participação, boa sorte no ano que vem, seja no CRB ou para onde você for Boa sorte e mantém esse estilo aí que está fazendo sucesso Não, eu que agradeço pela oportunidade, que você já queria marcar há algum tempo E eu só que agradeço, agradeço a todo mundo e com certeza no ano que vem Se eu ficar aqui no CRB, se o deputado Marcos Barbosa quiser que eu fico Vou trazer muita alegria para esse torcedor Gente, esse foi o Olívio, no Batom nas quatro linhas, a gente volta semana que vem Até lá Pois é, está aí o bate-papo da Tereza com o Olívio As últimas informações dos clubes, CRB renovou com o Maxwell, com o Neto Baiano Com os goleiros, o Juliano e o Bruno, os zagueiros, o Aldalho, o Gabriel, o Adalberto e o Boaventura E segue trabalhando renovações CSA também trabalha com novos jogadores, confirmou para dia 5, segunda-feira a apresentação Amanhã o nosso sorteio, bota aqui na tela, sorteio do CSA É o último dia, se você quer participar, vai no meu Instagram, está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo agora Arroba Junior de Melo Você vai participar do sorteio do CSA para ganhar o ingresso amanhã Teremos aqui o Max Mendes, o diretor de marketing do CSA, participando do sorteio E trazendo novidades sobre a festa do dia 8 de dezembro, lançamento da camisa 2017 do CSA O Arena de hoje vai ficando por aqui Um grande abraço a todos, a gente volta amanhã Duas horas, coladinho com o Jornal do Dia Valeu galera, até amanhã Arena, oferecimento Alum e Aço Vidros A maior fábrica de vidros do Nordeste